Fala pessoal, beleza? Franz Rezende aqui ó, casa dos legistas, hoje tem uma força tarefa aqui, força tarefa Chamei o Bob pra me ajudar, no granito, o senhor Davi César ali ó, nos granitos E pessoal, no nosso, na nossa lavanderia, aquele pequenininho, 10x20, do Tecnograze Vou apresentar outra galera pra vocês Aqui é o branco, aí a galera toda ali, e aqui nessa parede vai ser esse aqui pessoal, o azul E aqui vai ser feito em uma amarração diferente, aqui foi feita a amarração de 50% né Que o pessoal já tá acostumado a ver ó, 50% No azul, isso aqui bonitão, aqui vai ser uma amarração diferente E a gente vai mostrar pra vocês como fazer depois, beleza? É isso aí galera, agora chega o aço aqui, Rafael num lado, eu e o Davi do outro, e eu ajudando o outro E extensão, o problema de obra é extensão Um liga a extensão na do outro, daí a pouco você puxa, desliga do fulano lá que não do fundo Rapaz, vira um redbook Só não pode trocar, 110x220, hein? Hã? Não pode trocar o 110x220 Tem essa também, se o cara colocar o 110x220 aí, eu lasco Sem contar o poeirão né, daqui a pouco eu não ia começar a poeira aqui Cortar a bancada né, com gosto de bancada é poeira direto Mas é isso aí pessoal, depois eu vou mostrando pra vocês mais da lavanderia que o Rafael tá fazendo Mais das bancadas que o Davi tá fazendo E vamos passando as dicas pra vocês aí, beleza? Fui! Então tchau aí, Rafael Um abraço! Tchau! 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 Tchau!